Olá, eu sou o Thiago Leifert e estou aqui na cabine ao lado de Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Beleza? Tudo jóia. Olha, a expectativa hoje é de um grande jogo. O jogo começa com a torcida já se agitando. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Devolveu rapidinho. Ótima posição para cruzar. Olha que boa chance. Mandou direto. O zagueirão estava no lugar certo. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Recebeu e já passou de volta. Do Santos. A jogada vai pintando por aqui. Do Santos. Cruzamento ridículo. Pegou mal demais na bola. Arriscou para o gol. Desviou e saiu. Saiu a bola para escanteio. Do Santos. O Santos. O Santos. chance maravilhosa bateu e ela vai para fora ele pegou muito embaixo da bola agora Thiago Interceptação sensacional é uma bola difícil fica com a posse de bola na lateral ele se esticou todo para cortar o passe uma falta que é quase um pênalti o juizão mostrou amarelinho para ele simplesmente impossível não marcar falta no carrinho assim horroroso no replay deu para ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo Thiago falta clara o goleiro suja o uniforme e pratica a defesa a marcação não chega ele vai avançando tentativa do gol bateu colocado e marcou o golaço o goleiro não dava para o goleiro a bola entrou lá embaixo no cantinho ele aguentou o corpo bateu o cerco por baixo o goleiro não teve o que fazer no lance e vamos ver o gol para o outro ângulo porque for the second and a mais uma boa com a bola de espaço no rádio não tem um ину o golfe de Fala tá dura, Juizão, o que é isso? Põe a mão no bolso aí. Tiro de meta marcado. A gente vai ver o gol de novo, olha aí o replay. Foi um belíssimo chute colocado por baixo no canto direito. Um lindo gol de quem tem presença de área. Maravilha de interceptação no meio. Ficou assim, ele só vai consagrar o goleiro. Tem opções pra jogar. Vale a pena ver a repetição daquele carrinho, Caio. Uma aula de como chegar firme e na bola, Thiago. Ele foi muito bem no lance. Dos centos. Do Santos. É ele o gol. Bateu direto. Pega na parede. Escampeio marcado. É ele o gol. É o final da primeira etapa. 1 a 0 no placar. Nenhuma surpresa até aqui. Caio Favorito está se impondo. A diferença dos elencos ficou muito clara no primeiro tempo. Acho quase impossível que isso mude na etapa final. A bola já está rolando no segundo tempo. Ótima tabela por ali. Ganhou a dividida. Tem um companheiro solto na direita. Os companheiros chegaram ali para dar opção. Ótima troca de passos. Não quis encarar o carrinho. Bateu para o gol. Gol! Um gol inesperado. Caio saiu do nada. O time realmente não estava bem em campo. Mas o gol pode dar um novo ano. Vê gol. Nunca é demais. Caio para o outro ângulo. Caio saiu do nada. Caio saiu do nada. Entrada limpa. E ele fica com a bola na defesa. Olha a chance. Estava para ter finalizado melhor que isso aí, hein? Olha a alteração aí. E ele fica com a bola na defesa. Passe errado. Entregou a bola de graça. O time tem paciência. Bola vai de pé em pé. Mandou para o gol. A bola não entra. Ele não acredita no que aconteceu. O jogo está parado para a substituição. Pidal. O jogo está parado para o gol. O jogo está parado para o gol. Está difícil manter a posse de bola O técnico decidiu usar o banco de reservas Troca de passes para tentar envolver o adversário E aí praticamente um recuo de cabeça o goleiro agradece Nenhum perigo, ele não bateu na bola do jeito que queria Passe de cabeça Vidal Olha que bola com açúcar Usou a cabeça no passe A bola se perde em lateral Passe com estilo Se jogar na área é perigo Fica com a posse de bola na lateral Seria um cruzamento perigoso Boa participação da defesa Boa participação da defesa Boa participação da defesa Não dá tempo de mais nada Acaba o jogo 2 a 0 Boa participação da defesa Boa participação da defesa